Fala Piazzi Gurios do Youtube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Hoje a sugestão é do nosso amigo F. Spellman. Quanto ganha o dossiê do Felipe? Dossiê do Felipe, está com 233 mil inscritos. O vídeo mais recente foi postado dia 11 de maio de 2020. Mais de 5.900 visualizações. Os Segredos do DNA. Esse foi o vídeo mais recente postado até o momento. Já o vídeo mais assistido foi postado dia 17 de junho de 2015. Mais de 2.940.000 visualizações. Crianças em casamentos forçados. Imagens reais. Esse foi o vídeo mais assistido até o momento do canal. Já o primeiro vídeo foi postado dia 19 de junho de 2013. Mais de 14.000 visualizações. O trabalho perfeito. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Mas então vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha o dossiê do Felipe? Com 376 vídeos carregados. Mais de 233 mil inscritos. E um total de views equipaços 17 milhões de visualizações. Os ganhos do canal variam entre 141 até 2.256 dólares por mês. Convertendo esses valores aí para real. A gente tem que os ganhos são de 836 reais por mês. Lembrando que esses ganhos são somente com as propagandas aqui no YouTube. Já se a gente supor o canal aí com CPM de 1 dólar. Esses valores seriam de mais de 3.344 reais. Porém o CPM correto do canal é somente o dono do mesmo que tem a informação. E aí seus curiosos. O que vocês acham dos ganhos mínimos estimados? 836 pila por mês. Então comente ali embaixo a opinião de vocês sobre esses ganhos. Não se esqueçam. Se inscrevam aqui no canal. Quanto ganha ok? E aí seus curiosos. Os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo deixe nos comentários. E assim que possível eu posto vídeo aqui no canal ok? O quanto ganha de hoje foi esse. E até o próximo vídeo. Tchau.